Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Terra Bonita Oficial. Bom, eu já fiz, acho que quase já uns 10 vídeos falando sobre o limão caviar. Isso mesmo, você conhece o limão caviar? Bom, o limão caviar é uma fruta exótica, é uma fruta diferente, uma fruta que muitos não conhecem, nunca nem viu de perto. E a gente tem uma playlist aqui no canal com diversos vídeos falando sobre várias etapas do limão caviar, sobre a floração, a frutificação, como fazer mudas e ali é um guia completo, tudo ali sobre limão caviar. Você pode acessar a nossa playlist aí na página inicial do nosso canal aí no YouTube, tá bom? Bom, e eu sei que eu já fiz alguns vídeos e talvez esse vídeo seja um vídeo até repetitivo, mas para quem ainda não assistiu outros vídeos e está assistindo sobre o limão caviar pela primeira vez, com certeza vai se interessar nesse conteúdo que eu vou mostrar para vocês, porque, gente, é maravilhoso. O limão caviar meu está frutificando e eu quero mostrar para vocês como que ele está. Terra bonita, todo dia é assim. Terra bonita, Deus sorrindo para mim. Bom, gente, aqui está, ó, esse aqui é o limão caviar. O tempo aqui está bem nublado, vai chover logo, logo, por isso que está meio escuro, mas, mesmo assim, eu resolvi mostrar para vocês como que está o meu limão caviar, ó. Olha só que bonito que está aqui, ó. Aqui, a minha mão está aqui, ó. Só aqui tem cinco limões caviar, cinco limões caviar, ó. Olha só que bonito. Está produzindo e está plantado aqui nesse vaso aqui, ó. Nesse vaso aqui. Bom, o que eu posso falar sobre o limão caviar é que o limão caviar, ele, ele é uma, uma fruta que tem um crescimento muito lento, muito lento. Então, tem que ter paciência. Se você comprar uma mudinha pequena, você vai ter que ter paciência de esperar aí uns quatro, até cinco anos para estar produzindo. Não tem jeito. A não ser que você já compra uma já produzindo, né. E aqui, ó, olha para vocês verem que maravilha. Olha só aqui, ó. Olha na minha mão. Olha aqui o formato do limão caviar, ó. Como que ele é, ó. O formato do limão caviar, ele é um limão, só que é um limão comprido, ó. É um limão comprido. Ele parece, tipo, um dedo, ó. Limão caviar. Ele é comprido. E ele tem um sabor levemente adocicado. E é uma fruta bem cara. Ela, para vocês terem uma ideia, o limão caviar é uma das frutas mais caras do mundo, né. Não são em todos os restaurantes que é encontrado, mas os restaurantes mais famosos do mundo é encontrado, essa especiaria, essa fruta exótica, que é o limão caviar, ó. Olha para vocês verem. Olha o formato. Que bonito, ó. Ó. Esse aqui, praticamente, já está no ponto de colher. Ele cresce, mais ou menos, até esse tamanho aqui mesmo. E detalhe, esse aqui é a cor verde, a cor tradicional do limão caviar. Só que é possível encontrar limão caviar de outras cores também. Rosa, preto, em outras cores. E aqui, essa aqui, gente, ó. Ó para você ver, ó. Olha que bonito esse limão aqui, ó. Caviar, ó. Ele é comprido. Não é aquela fruta biribi, não foi assim que se fala, né. Não. Esse aqui é o limão caviar, ó. Está produzindo. Tem outro ali também, ó. Produzindo aqui. Tem outro aqui também, ó. Essa árvore aqui já tem, praticamente, vamos dizer, quase 3 metros de altura, já. Ela tem bastante espinhos, ó. Como vocês podem ver, tem bastante espinhos. Deixa eu pegar um galinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui os espinhos dela, ó. Outra diferença dos demais limão é que a folhinha dela, as folhinhas dela é pequena, ó. As folhinhas dela não são grandes. São folhinhas pequenas, ó. Olha o trovão, gente. Vai chover. Então, as folhinhas são bem pequenininhas, ó. Não é que as folhas grandes. E aqui, ela aguenta bastante bem o sol, né. Um sol pleno, ela aguenta bem. Dá pra você plantar na terra normal ou você plantar num vaso. Nesse vaso aqui, a cada dois dias eu rego ela, né. A cada dois dias eu rego ela. E fazer a muda dela não é tão fácil fazer. Porém, eu consegui fazer uma mudinha. E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu sair daqui. Eu vou mostrar ali aonde que tá. Andando ali pelo meu jardim, minha floresta. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma mudinha que eu fiz, ó. Do limão caviar, ó. É muito difícil pegar, mas eu fiz pelo método de estaquia. Eu peguei um galinho e fiz. Esse método aqui, gente. É um método assim, que eu fiz uma camada de terra. No meio, eu pus a camada de areia e no fundo, outra camada de terra. E aí, eu coloquei o galinho aqui e ela pegou. Fiz uma estufinha e tá aí, ó. A minha intenção é fazer várias mudas de limão caviar. E eu vou fazer. Eu vou esperar um pouquinho parar de flutificar. Aqui, ó. O tempo tá bem. Vai chover, ó. Olha como tá ventando bastante aqui, ó. E deixa eu voltar lá. Já tá começando a cair uns pingos aqui, gente. Mas eu quero terminar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, gente. Então, eu vou encerrando por aqui. Porque, como vocês estão vendo, já tá ventando. Vai chover. Mas é isso aí. Se você não conhecia o limão caviar, tô te mostrando pra você. E lembrando, mais uma vez, pra você que, de repente, pulou aí a abertura do vídeo. Ou não prestou atenção no início. Eu disse que no nosso canal tem uma playlist na página inicial com vários vídeos falando sobre o limão caviar. Tá bom, gente? Então, tá ventando bastante, como vocês podem perceber. E fiquem todos com Deus aí.